sobre as causas sociais que de repente vocês que formam opinião, que tem credibilidade e que saem nos jornais poderiam eventualmente abraçar. Não sei, eu não sei, também estou pensando alto, se isso não seria mais produtivo em determinados aspectos, visitar hospitais e crianças de AIDS, em vez de você visitar no anonimato, você visitar como a Lady Di fazia e mobilizar a opinião pública para o fim do preconceito, para a ajuda humanitária para essas pessoas. Mas eu faço isso, Lilian, eu faço, acontece que não é notícia. Você não faz no anonimato? Eu faço no anonimato as coisas minhas e faço também, eu entreguei essas, tem ambulâncias que eu entrego sem as pessoas saberem, como essa que as pessoas pediram e foi entregue sem ser filmado e tem 200 ambulâncias que eu entrego e que eu vou entregar, que eu passeio pelos corredores, eu vejo cada paciente, eu vejo as necessidades, eu vejo a pediatria, eu vejo o que está precisando, eu fotografo, eu peço para filmar, eu mando para empresas que possam ajudar, eu peço, eu faço isso. Acontece que isso não é notícia. Se eu sair com o meu namorado aqui na esquina, eu sou capa de todas as revistas e jornais. Se eu sair e entregar uma UTI, uma ambulância, se tiver uma multidão atrás de mim, se tiver muita gente querendo saber o assunto, não é notícia, isso não vende. Então, não adianta a gente também querer fazer alguma coisa e as pessoas também não abraçarem essa causa. Acontece que as pessoas estão esperando muito o que os outros façam. Entendeu? É isso que eu estou te dizendo. O erro não é só, não tem uma coisa errada, tem muita coisa errada. A cabeça da gente também foi levada a ficar desse tamanho, está todo mundo muito atrofiado com essas coisas, entendeu? As pessoas precisam ser futucadas toda hora para fazer uma campanha para lembrar que as pessoas precisam comer. Precisa fazer uma campanha para lembrar que as crianças precisam de educação. Precisa fazer uma campanha para lembrar que as pessoas precisam ser vacinadas. Não é tão garantido pela constituição. Tudo, tudo tem que ser feito. É garantido de vida. Tudo, tudo. Teoricamente dá para as pessoas. Agora, se você quiser, a gente tem material para mostrar os lugares que eu visitei, com multidões, com pessoas. Mas isso é notícia ali. Não, não, eu não digo, eu não fico aqui. Eu vou para lugares, sabe, pequenos, interior. Eu vou para lugares onde você entra, você vê velhos, nos lugares assim, sujos. Eu tento limpar o máximo que sabem que vai receber minha visita. E mesmo assim, aquela coisa de pobreza, de miséria. E eu vou até lá, eu vejo, é filmada, fotografado. E quando vem um repórter para me perguntar o que eu estou fazendo ali, ele me pergunta. E aí, você vai ter filho? E aí, você vai casar? E aí, o que você vai fazer? Você está preocupada com o ibope? Bom, a lei de idade também tinha esse problema, né? Tinha, tinha. Eu acredito que tinha. E ela tentava fazer o trabalho dela. E mesmo assim, a tristeza estava no olho dela, quando ela via que as pessoas não entendiam isso. Eu acho, como eu te disse, a gente está com a cabeça muito assim. A gente precisa tentar abrir a cabeça e abrir também aqui, para poder entrar certas coisas, para a gente poder se ajudar e ajudar as pessoas. A gente está muito preocupado com aqui, entendeu? Aqui. Nem abre mais os braços porque vai tocar em alguém e não quer, entendeu? Está muito preocupado com o nosso mundinho. Eu tento fazer, sim. Eu sei que eu faço pouco ainda, por tudo que eu tenho, por tudo que eu recebi, e por tudo que ainda eu posso vir a fazer. Mas eu, como eu te disse, eu preciso aprender muito ainda para fazer as coisas. Eu vivo num mundinho que eu quero aprender para trabalhar para a criança. O que eu puder fazer para a criança, eu vou fazer. Esse é o seu foco. Isso você tem com clareza. Isso. As pessoas olham para mim e falam, mas ela só vem em brincar com a criança. Ela não quer ensinar. Eu acho que eu não sou preparada para ensinar. Eu não sou professora. Eu acho que a escola deveria fazer isso. Mas de uma maneira muito sutil, eu coloco isso em música, como mantra para a criança repetir. Eu coloco isso, às vezes, no programa. De uma maneira, brincando, eu tento ensinar alguma coisa. Porque eu não posso, eu não estou preparada para isso. E aí você me pergunta se eu posso fazer alguma coisa a mais. Posso. Se eu vir a me preparar. Sabe? Se eu aprender. Se eu me preparar para isso, eu posso vir a fazer, sim, algumas outras coisas mais. Mas eu já tenho feito. Mesmo que as pessoas não queiram saber. Mas é como eu te disse, elas não vão saber porque isso não vende.